Olá pessoal aqui é o Bruno da Montanha hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que foi feita aqui no sítio Permonte é um lixador de parede ele é móvel tá vendo vou mostrar para vocês como é que funciona bom primeiro é só uma tábua né pega uma tábua aí você faz essa parte móvel aqui ó o eixo dela vocês também é com arame mesmo e aqui também ela é preso no bambu não é muito comprida não é só suficiente para alcançar a outra parede porque o problema de deixar a parede até que subir escada aí ou fazer andame isso aqui evita tudo isso mostrar na prática prática como é que é tem que essa parede né tava lixando ela ó ó lá na parte alta aí para soltar isso aqui tem os parafusos ó tá vendo chave phillips solto na parafusadeira e coloca a lixa inteira negócio é você cortar a tábua do tamanho da lixa né deixando uma sobra para os dois lados ela encaixar aqui ó na madeirinha aqui então fica aí ó essa dica até para lixar o chão também precisar de madeira que era lixar funciona bem também a lixa até de lado vai de lado também essas paredes tudinho foi lixado com isso aqui rapidinho que a gente não fez reboco estamos pintando direto aquela ali só descascou que deu um probleminha né na mistura da tinta e agora só refazer aquele trecho ali então isso aí fica essa dica aí pra vocês um lixador de parede fácil e e muito eficiente é a próxima